Olá meus amores, tudo bem? Espero que sim! Hoje eu quero trazer você até aqui a minha cozinha, já estou aqui preparada porque vou fazer uma receita super especial é um fricassee, mas olha só quem vai ser a pessoa que vai degustar dessa delícia que eu vou fazer hoje a minha sobrinha Daniela Alencar, Isabela Alencar e seu esposo Marcelo então não saia desse vídeo, continue aí que você vai gostar da receita não vai se arrepender e eu quero aproveitar e agradecer pela presença deles aqui na minha casa, gente, eu estou amando vou mostrar pra você passo a passo como é que eu faço o meu fricassee espero que você goste, tenho certeza que você vai amar porque essa receita que eu vou passar pra vocês ele tem um creme que é feito creme de milho então ele vai ter um sabor diferente, tá? no finalzinho eu vou mostrar pra você o toque especial que recebe essa receita, é o que vai deixar você com paladar assim, bem aguçado, maravilhoso você não vai se arrepender de fazer essa receita então espero que você goste se você está no meu canal já eu só tenho a agradecer, tá? meus amores, e se você ainda não se inscreveu por favor, se inscreve e faça parte desse canal faça parte dessa família tenho certeza que você vai amar eu me chamo Leoneida Alencar, tá certo? esse canal está começando agora recente mas tem muita novidade vai nos meus vídeos e você vai ter muitas ideias pra sua casa se você gosta de manter a sua casa assim cheia de algo que você tem desenvolvido com suas próprias mãos como artesanato, a forma de organizar o seu lado dobrar suas roupas e um pouquinho de tudo mais, tá certo? então espero que vocês gostem e obrigada por fazer parte desse canal obrigada por assistir esse vídeo então vamos lá comigo e vamos deixar de conversa, não é verdade? e vamos ao que interessa os ingredientes são esses queijo, mussarela, cebola, tomate, caldo quinoa, alho, milho verde o requeijão esse requeijão é muito gostoso, cremoso creme de leite também caldo quinoa, alho, milho verde batata palha e é isso meus amores vamos lá? na panela um quilo de peito de frango cozinhando pra facilitar eu tirei tudo que estava na caixinha cortei o que tinha que cortar e coloquei no bolo certo? assim facilita o manuseio da receita, não é verdade? o caldo do cozimento você aproveita, tá bom? separei tudo e agora vou colocar os ingredientes na panela para refogar o nosso frango tá? aí aqui você bota alho cebola e tomate também deixa eu cozinhar um pouquinho até amolecer o tomate tá certo? pra ficar aquele gostinho do tomate no molho enquanto isso no liquidificador você vai usar o caldo da carne né? da galinha e vai juntar com o milho tá? porque isso aqui é um creme que você vai fazer você vai colocar também o creme de leite e o requeijão cremoso tá certo? aí ó o requeijão cremoso hum tá muito difícil de tirar um minutinho pra eu ajudar aqui com a espátula tá certo? pronto vamos agora passar no líquido do ficador tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.